Rádio do Povo. E final de bloco é a hora de notícia, a hora de informação pra você. Notícia aqui de passo fundo, Rio Grande do Sul. É, bandido rouba malote com 12 mil reais aqui no centro. Que coisa, hein? Urapuro FM 102.5 AM 1170 na internet, onde quer que você esteja. Informação. No fim da tarde de sexta-feira, foi registrado uma ocorrência de roubo de malote aqui no centro. Por volta das cinco e meia da tarde, um funcionário da loja Taqui saiu do estabelecimento na Avenida Presidente Vargas e estava indo a pé até a Caixa Econômica Federal para realizar o depósito de um malote. Olha só, aí no momento em que a vítima estava na rua General Canabarro, acabou sendo assaltado. Um homem armado roubou um malote que continha o valor de 12 mil reais. Após a ação, o bandido fugiu em direção à rua Bento Gonçalves e a polícia vai investigar o caso. E aí, será que o empresário estava na hora errada, num lugar errado? Ou o cara sabia que ele tinha algum dinheiro na mão, hein? Tá aí, né? Não sei, né? Não sei lhe dizer, só sei que, cuidado, né? Perigoso sair com um valor desse aí na mão, assim, difícil, né? Complicado. Então tá, notícia pra você, informação, bandido rouba malote de empresário aí com 12 mil reais aqui no centro de Passo Fundo.